Outra coisa que é importante ressaltar é que esse projeto de lei, ele quando lhe for, e o vereador falou também interessante, se quiser acrescentar, eu acho interessante, mas também não vejo como obrigação, como disse o presidente do sindicato, a carteira A de logo, de pronto. A carteira B já me atende bastante, se quiser obrigar A e B a melhorar ainda mais a seleção, exige mais da pessoa que vai ser contratada, mas a B já me atende, se colocar A também me atende ainda mais. Eu agradeço. Eu só queria deixar claro, senhor presidente, que esse projeto de lei, ele dá para o Bom Jesus, a partir do momento em que ele for aprovado, a existência virtual da guarda. Eu, como secretário, já sei que a minha guarda pode ser criada. Ela não vai ser criada efetivamente, ela vai estar formal. Materialmente, que ela existir, e aí sim a gente discutir pessoal, quantidade e impacto financeiro, ela não vai dar esse problema inicialmente. No futuro, o prefeito vai propor a criação do concurso público, e eu espero de verdade que eu seja convidado aqui para poder mostrar um projeto onde eu diga a real necessidade, a administração diga quantos podem contratar, e a gente debata a quantidade a ser contratada. Estamos aqui para isso. Esse projeto inicial, ele diz assim, Bom Jesus está apto, ele reconhece que existe necessidade de ter uma guarda municipal, está ao criada a guarda, formalmente. Materialmente, como os senhores são fiscalizadores, e eu acho incrível isso, se preocuparem com o impacto financeiro que vai direto na sociedade e pessoal, isso tudo tem que ser discutido. E se o prefeito, talvez por um descuido ou algum problema administrativo, pedir uma coisa além, é competência dos senhores, e os senhores têm o poder de embargar isso tudo e trazer para cá para discutir, e só fazer esse concurso andar quando estiver dentro da necessidade do município. A gente acredita nos senhores e sabe que os senhores vão trazer essa fiscalização para a gente. Então, eu queria tirar um pouco desse medo de, assim, quando aprovar essa lei, a gente vai ter um concurso amanhã. Se for assim, eu ficaria até assustado, porque sem toda essa discussão que os senhores estão propondo, a coisa não vai ser bem feita. Não sou eu o dono da verdade e dizer que eu tenho que ter 50 guardas municipais, e os senhores aceitarem, não façam isso. Cobrem explicações que eu venho aqui com todo prazer, explico A mais B o que eu acho importante, e os senhores, como representantes do PORP, vão dizer, não, capitão, isso aqui o senhor acha importante, mas isso aqui é mais importante. Então, talvez esse número seja mais real que esse, a gente debata, sem pressa nenhuma. Isso aqui é dizer para o município, é dizer para o município, a gente pode ter uma guarda. Agora, ter uma guarda, senhores, é uma caminhada muito grande. Só terminar, presidente, os que eu anotei aqui. Questão dos vigias, que surgiu um pouco de polêmica. É impossível, repito, é impossível que o vigia contratado seja utilizado como guarda civil. Não é possível administrativamente e legalmente. Esse vigia tem que ficar até ser aposentado, é o que diz aqui no artigo, vai ser extinguido o quarto. Mas até aposentar ele não pode exercer outro cargo. Não pode, ele tem que exercer o cargo de vigia. E para mim, como gestor, repito, é interessante. Porque eu vou poder usar o guarda inicial contratado, não para ficar em porta de colégio, que é um serviço importante, mas eu tenho um problema muito maior, que é cuidar das praças. Eu tenho um problema muito maior, que é cuidar do trânsito. Então, eu vou usar meu efetivo inicialmente para isso. E eu já tenho vigia, já que trabalho há 15 anos, conheço muito bem o serviço, e são coordenados hoje pelo meu setor de segurança pública, representado aqui pelo subtenente Adelson, que abre um parêntese. Trabalhou comigo até as seis horas da tarde de hoje, continuo trabalhando até agora. Eu bato pau pela saúde, porque trabalho o tempo todo, o tempo todo. Mas está sendo coordenado por ele, já tem um apoio hoje que realmente não tinha antes, hoje tem uma coordenação, e consegue melhorar um pouco. Não o ideal, presidente. O Conselho fizeram para o senhor que mereceu muito mais. Mas melhorar um pouco o serviço deles. E vão ficar assim até se aposentar. Me tirando o encargo. Na hora que eles se aposentarem, se se aposentarem 30, que entraram junto no concurso, eu vou ter a brecha de abrir mais vagas para 30 guardas municipais. Aí esse guarda municipal, sim, além de fazer o serviço que o vigia fazia, vai poder fazer muitos outros serviços, porque ele participou de um curso de formação, que esse vigia não participou. Esse vigia só compete ele cuidar do que ele já cuida hoje, zelar pelo patrimônio. O guarda, além disso, vai poder fazer muitas outras coisas que o curso de formação que está previsto aqui vai poder dar para ele. Quanto, só para frisar no final, o que é importante ser discutido não está aqui dentro. Realmente, o senhor disse, a gente não estipulou aqui quantidade de vagas, porque isso é muito polêmico mesmo e tem que ser, porque impacta no orçamento. E também é uma questão de opinião, a parte técnica, eu posso trazer aqui estatística e outros modos de trabalho, mas a visão da população é muito importante. Isso não está sendo discutido aqui hoje, nem pode, e nem o impacto financeiro de onde vai vir. Porque isso tudo tem que vir depois. Isso tudo tem que ser discutido com muita calma mesmo, para aí sim a gente realmente decidir fazer um concurso. Aí sim a gente vai poder falar, não, foi fechado junto com a Câmara, com a população e com a Prefeitura, que 30 vagas atendem, igual o vereador me conversou ali fora, ele falou, capitão, é importante que a gente não contrate o 140, que é impossível, mas também se eu contratar 10, agora vai surtir efeito? Vou ter três homens por dia na escala, não vai me surtir efeito. Então tem que ser um número que não seja absurdo e quebre o município, mas também não seja tão irrisório que não traga nenhum efeito efetivo. Isso quem vai dizer para mim são os senhores. A mão de obra que os senhores me deram, eu vou tentar fazer o melhor possível. Então não se assustem, o VG não vai ser mudado de lugar, nem pode, até ser aposentado. O número de vagas e o impacto orçamentário, ele vai ser decidido em várias discussões. Eu me proponho aqui a trazer o projeto, a discutir com os senhores, para que eu também fique tranquilo de ter o respaldo dos senhores quando a gente trabalhar lá na frente. Eu não quero, de maneira nenhuma, a sensibilidade toda para mim, dizer que eu disse quanto era e quanto tinha que ser feito. Eu vou sugerir. E eu quero o referente do assunto. opiniões de um lado, opiniões de outro. O que está faltando nessa Câmara aqui é o seguinte, quando chegar um projeto, ligar o prefeito, ir até o comandante, ir até o secretário, as pessoas não estão fazendo isso. Não estão indo até os órgãos e tirar as dúvidas que tem que tirar. Isso está acontecendo desde o início do ano. Então eu voto aqui, tá, capitão? Eu voto aqui favorável, sem medo nenhum. E nós temos que entender que isso aqui, há questões para frente, o segundo passo é outra coisa. A questão de 140 contratados, o salário que vai ser, as outras coisas, vai ser o outro passo que vai ter. Então aqui não está sendo aprovado tudo o que vocês estão achando, não. Então é só isso, tá, presidente? Obrigado.